Olá, Cenas do Brasil está no ar. Mais de um século de amizade, admiração, cooperação e respeito. Brasil e Japão acabam de completar 120 anos de relações diplomáticas. Hoje, o Japão é o parceiro mais tradicional do Brasil na Ásia. E o Brasil é um dos países que mais recebem investimentos japoneses. Qual é o futuro dessa parceria? O que cada um tem a aprender com o outro? Para falar sobre o assunto, recebemos o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda, diretor do Departamento da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores, e Hei Oyoa, secretário do Setor Político da Embaixada do Japão. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Bem, o Brasil abriga a maior comunidade japonesa no exterior e é o principal sócio comercial do Japão na América Latina. Em 2014, o intercâmbio comercial atingiu mais de 12 bilhões de dólares. Os dois países têm parcerias em diversos setores, como agricultura e infraestrutura. Quer saber como tudo isso começou? O repórter Leonardo Meira, da TV NBR, conta pra gente. Kasato Maru. O nome do navio virou sinônimo de esperança para os quase 800 imigrantes japoneses que vieram tentar a vida no Brasil em 1908. Até o início da Segunda Guerra, a estimativa é que 200 mil pessoas fizeram a travessia. A viagem só foi possível porque os dois países assinaram o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação em 5 de novembro de 1895, 120 anos atrás. A intenção dos primeiros imigrantes, com certeza, foi de vir ao Brasil, trabalhar alguns anos, amelhar alguma riqueza e retornar ao Japão. Mas a realidade encontrada aqui no Brasil era outra. E a partir daí, então, houve uma mudança no pensamento ou no objetivo. A partir desse momento, já o espírito não era mais de retornar ao Japão, mas de permanecer no Brasil. O início da vida na Nova Terra não foi nada fácil. Os japoneses foram principalmente para lavouras de café e não eram familiarizados com os instrumentos de trabalho. O tempo passou, essas ferramentas foram ficando para trás e a educação, aos poucos, fez com que os japoneses ocupassem melhores condições de trabalho aqui no país. E o mesmo acontece hoje com os decassegues, descendentes dessas famílias que, há mais ou menos 30 anos, começaram o caminho inverso, indo trabalhar lá no Japão. Aos poucos, foram criando raízes lá do outro lado do mundo e fortalecendo os laços de amizade entre os dois países. 600 mil pessoas que moraram, sentiram, aprenderam alguma coisa da cultura japonesa, da língua japonesa. E, ultimamente, brasileiros com nível universitário. Brasileiros que estão fazendo faculdade ou já se formaram e que estão conseguindo empregos, mesmo os empregos dos japoneses. Ou seja, eles deixaram de ser trabalhadores temporários, ou decassegues. Eles estão agora, aos poucos, se integrando na sociedade japonesa. O Japão tem a terceira maior comunidade brasileira no exterior, cerca de 175 mil pessoas. E o Brasil tem a maior comunidade de origem japonesa fora do país asiático, com mais de 1 milhão e meio de pessoas. Em 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Japão atingiu 12 bilhões e 600 milhões de dólares. Assim, o Japão foi o segundo principal parceiro comercial do Brasil na Ásia e o sexto no mundo. Na família Akita, que mora em São Paulo, tem todas as gerações. Kiyatiro e a esposa Anália são Nikkeis, porque os pais eram japoneses. Já os filhos Alexandre, Rogério e Marcelo, esse das fotos, que mora em Hong Kong, são Nisei. E o pequeno Yvin é Sansei. Kiyatiro destaca a alegria em celebrar os 120 anos do tratado, que deu início à história de amizade entre os dois países. Eu entendo como uma data fundamental, é o início, né? O início de todo esse relacionamento, todo esse progresso, todo esse crescimento da comunidade nipo-brasileira que hoje nós temos aqui no Brasil. E também eu acho que, entendo que os japoneses contribuíram muito pelo desenvolvimento do nosso país. E Dona Anália e os filhos dizem que buscam preservar não só os costumes, mas também a riqueza do encontro entre as duas culturas. Eu casei com meu marido também descendente, meus filhos nasceram aqui, que são os três, né? Os trigêmeos. E a gente educou, nós educamos, assim, dentro da nossa possibilidade, mas, assim, passando bastante a cultura japonesa pra eles. E a gente se despede com a saudação de quem vai construir as próximas décadas da história de amizade entre Brasil e Japão. Olha só, é muita história pra contar, né? Bem, embaixador, inicialmente os japoneses vieram pra trabalhar na lavoura de café. A ideia era fazer dinheiro aqui, voltar pro Japão, mas muitos ficaram, né? O que segurou os japoneses aqui no Brasil? O que fez com que eles mudassem de ideia? Eu acho que é, acima de todo, o espírito de acolhimento do país e do povo brasileiro. O Brasil é um país que tem uma vocação macomênica, é um país que consegue entender diferentes culturas, consegue absorver diferentes culturas. E os estrangeiros, ao vindo pra cá, enfim, eles conseguem se tornar brasileiros sem deixar de ter a sua ligação com a sua cultura de origem. Nós temos muito orgulho disso, porque esse é um dos grandes patrimônios brasileiros e é justamente o seu mosaico cultural. Nós vemos os japoneses que é um povo com códigos culturais tão distintos do nosso, mas, no entanto, se integraram perfeitamente à nossa sociedade, prestaram grande contribuição ao nosso desenvolvimento e, com muita satisfação, nós comemoramos este ano os 120 anos das relações com a visita da presidenta Dilma ao Japão, agora em dezembro, e há poucas semanas atrás com a visita do príncipe Akishino e a princesa Akishino ao país. Bom, secretário, como é que foi esse início? Não deve ter sido fácil, né? Qual a principal dificuldade enfrentada pelos japoneses quando chegaram aqui ao Brasil? Então, este movimento da imigração japonesa começou aqui no Brasil em 1908, acho que nessa época muitos japoneses tinham vontade de voltar para o Japão, né? Depois de trabalhar, né? Mas, na verdade, sim, enfrentaram muita dificuldade, muito sofrimento, né? Porque língua é completamente diferente, cultura é completamente diferente. E naquela época, a maior parte dos japoneses vieram do interior do Japão, acho que não estava nada acostumado, né? Cultura estrangeira, né? Por isso, enfrentaram muita dificuldade, né? Então, e além disso, aconteceu a derrota da Segunda Guerra Mundial do Japão, então, talvez isso é drasticamente mudar a situação deles. Mas, enfim, como o embaixador Randa apontou, né? Então, o Brasil finalmente percebeu muito bem, né? Os japoneses, assim, então... E eles tiveram que mudar, né? Ou visão, mas, assim, em todo caso, eles conseguiram se acostumar, né? O Brasil aí, e agora, como agora foi apresentando o vídeo, né? Agora, assim, tem até quarta geração, quinta geração, e agora, é... Estou muito feliz por saber que está fazendo uma parte, né? Do Brasil, então... Isso acho que é a realidade, mas, na verdade, no início, acho que eles tiveram muita dificuldade, eu acho. É, e da agricultura já foram ocupando espaço em outras áreas, né, embaixador? É, a presença da comunidade de origem japonesa, ela se espraia por inúmeros setores da vida brasileira. Começou com a agricultura, como você mencionou, os japoneses também tiveram, tem uma presença muito importante no setor industrial brasileiro. Nós devemos muito do desenvolvimento da indústria de base brasileira em setores como a mineração, como a siderurgia, como papel e celulose, como o setor petroquímico, enfim. Se deve a uma contribuição muito importante do Japão. É muito forte a presença do Japão no setor acadêmico. É, na produção de conhecimento no mundo artístico. Nós temos expoentes da arte brasileira, enfim, representada por descendentes de japoneses. E também no campo político, né? Nós temos vários políticos hoje já de origem japonesa. Inclusive, temos uma das mais tradicionais, um dos mais tradicionais grupos de amizade parlamentar que existe no Congresso. É justamente a do Brasil e o Japão. O que o Brasil representa hoje para o Japão e vice-versa? Então, acho que já agora a embaixadora apresentou, né? Mas é por causa da longa história da imigração japonesa, a longa história do intercâmbio. Acho que agora existe, entre os dois países, um vínculo especial humano muito forte. Então, isso acho que é uma contribuição muito grande. E eu gostaria de complementar, dentro da Itamaraty também, eu já conheci vários diplomatas niquês muito capacitados. Então, isso também acho que é uma contribuição muito importante para a diplomacia entre os dois países. Bom, o Japão é o parceiro mais tradicional do Brasil, na Ásia. Quais são os principais produtos comercializados, enfim? Do ponto de vista da balança comercial, é uma relação equilibrada? É, nós... é uma relação quantitativamente importante. Como você mencionou no início, no ano passado, o comércio bilateral foi superior a 12 bilhões de dólares. O Brasil exporta, sobretudo, commodities, minério de ferro, produtos de soja, frangos congelados, produtos do setor carne, enquanto que o Japão exporta, sobretudo, produtos manufaturados. Nós estamos fazendo um esforço grande no sentido de diversificar a pauta exportadora brasileira para o Japão na direção de produtos de valor agregado. Há dois anos atrás, nós habilitamos as exportações de carne suína de Santa Catarina, são níveis de afitosa sem vacinação. Estamos, no momento, trabalhando para a habilitação das exportações brasileiras de carne suína, níveis de afitosa com vacinação, como, aliás, é uma carne já muito bem acolhida, nos mercados mais exigentes do mundo inteiro. É, a carne do Brasil é muito famosa, né? É muito famosa e que tem um padrão de excelência sanitária reconhecido mundialmente. Estamos também trabalhando para reabrir o mercado japonês para as exportações brasileiras de carne termoprocessada e esperamos, no futuro não muito distante, exportar carne brasileira in natura para o Japão. Nós, enfim, não temos nenhuma dificuldade em exportar tantos produtos, tantas commodities para o Japão, até porque essas commodities, a cadeia econômica delas é muito ampla. Quer dizer, o grão de soja que é exportado, enfim, ele tem um componente muito grande de investigação científica por trás daquela semente que é exportada e, consequentemente, a carne que é exportada, seja de frango, seja bovino, seja suína, ela, enfim, ao absorver essa soja, esse grão de soja, ela também está incorporando uma parte, para ser importante, da cadeia econômica. Agora sim, o que nós queremos é diversificar essas correntes, porque os produtos básicos, eles têm dois aspectos importantes. O primeiro é que o volume deles, enfim, não é muito afetado por diferentes ciclos econômicos, diferentemente dos produtos industriais, que normalmente eles crescem muito na época do crescimento econômico e têm uma retração muito grande na época do declínio. Mas as commodities, elas são muito sujeitas a uma seleção de preço. É por isso que nós, enfim, fazemos, estamos empreendendo um esforço grande no sentido dessa diversificação. E, enfim, vemos de forma muito positiva nesse contexto as perspectivas muito relevantes e animadoras de aumento de novos investimentos japoneses no Brasil em setores na área de alta tecnologia, no setor industrial, o que contribuirá para a diversificação da base produtiva nacional. E esperamos também da nossa pauta exportadora. Bom, agregando mais valor aos produtos brasileiros, diversificando essa pauta, o Japão vai comprar mais o Brasil? Então, por enquanto, o Japão, como o embaixador comentou agora, por enquanto o Japão está importando a minera de ferro, soja e frango. E atualmente, 90% de frango importado do Japão é do bem do Brasil. É por isso, do ponto de vista da segurança alimentar, segurança de recursos naturais, o Brasil é indispensável, é muito importante, é super importante. Mas agora, para entrar na próxima etapa, acho que o embaixador comentou agora, acho que o tema é sobre diversificação. Acho que para isso, o Japão pode cooperar, ajudar. Por exemplo, o JAICA, um órgão vinculado ao nosso Ministério, já está realizando programação de capacitação, por exemplo, na indústria naval aqui no Brasil. E também o JETRO, um órgão vinculado ao Ministério da Economia do Japão, entre MGIC, agora está tentando realizar programação de capacitação de recursos humanos entre autopeças. Por isso, para realizar essa diversificação, o Japão está pronto para ajudar o Brasil. Por isso, isso é relacionamento win-win, acho que traz benefícios para os dois países. Nesse sentido, o Brasil-Japão é parceria estratégica e vai poder muito mais cooperar, mutuamente, eu acho. Bom, então esse é um exemplo aí de parceria em outro setor, né, entre o Brasil e o Japão. Sim, são muitas características importantes da relação com o Japão, além da dimensão humana que o secretário Rey mencionou e que é um grande fator, enfim, diferenciador dessas relações, é a capacidade que essas relações têm demonstrado ao longo do tempo de se renovarem. A partir de sua base inicial agrícola, enfim, ela evoluiu para o campo industrial. Dentro do campo industrial, ela tem mostrado a capacidade de identificação de novas oportunidades. Os japoneses investiram muito no Brasil nos anos 50 na parte do Xenaval, por algum motivo, esses investimentos foram suspensos, mas voltaram com muita força, cerca de dois anos atrás. Nós acolhemos muito positivamente esses investimentos. Não apenas eles nos ajudam na exploração de nossos hidrocarbonetos, mas, como foi mencionado, essa cooperação, ela tem um lado de capacitação de recursos humanos, em que técnicos brasileiros são treinados em empresas japonesas. Mas, a relação, ela tem um aspecto também de contribuição conjunta, paritária, e eu chamo a atenção, sobretudo, para o projeto Nipo Brasileiro da TV Digital. Esse projeto é realmente Nipo Brasileiro, porque a parte toda de software desse projeto foi desenvolvida no Brasil. Então, esse sistema hoje, ele já foi implantado em praticamente toda a América do Sul, em vários países da América Central, em países da África, em países da Ásia. E, justamente, ano que vem, esse projeto completa 10 anos. E nós pretendemos fazer um... não só reafirmar o interesse mútuo na continuidade desse projeto, de intensificá-lo, mas também de promover a sua atualização tecnológica. Então, esse é um outro exemplo que eu acho importante de mencionar, enfim, dentro da cooperação Brasil-Japão, porque mostra que os dois países têm capacidade de ajudar-se mutuamente. Há uma outra cooperação que eu acho que vale a pena sempre ter presente, que é no caso do campo da biotecnologia, porque o Japão, por intermédio do projeto Prodecer, nos anos 70, contribuiu para a descoberta da nossa vocação agrícola, do centro-oeste brasileiro, que hoje, enfim, é um grande polo de produção e de exportação de grãos. E nós estaremos instalando, muito proximamente, o laboratório da Embrapa, no Japão. É outro exemplo de como esses esforços se somam e se multiplicam. Quer dizer, a partir de uma base inicial, eles se tornam mais sólidos, se tornam maiores. E poderíamos mencionar outras áreas. Na agenda de ciência e tecnologia, é uma agenda que está se robustecendo muito. Tem alguns setores tradicionais, como a área de tecnologia da informação, por exemplo, onde já há uma cooperação bastante intensa. E aí, eu chamo a atenção por uma questão que talvez poucos conheçam. É da excelência do software brasileiro. Nós temos notícias de penetração muito exitosa do software brasileiro dentro do mercado japonês. Mas há outras áreas também, como a área, por exemplo, de satélites, a área de oceanografia, a área de prevenção de desastres naturais. Ou seja, há uma agenda muito importante, muito ampla entre os dois países. E que a visita da presidenta Dilma, agora em dezembro, certamente, nos dará muito a impulsionar mais ainda essa agenda. Ou seja, pauta e agenda não faltam aí para poder estreitar, melhorar essa parceria, não é, secretário? Com certeza. O ano passado, em julho, o nosso primeiro-ministro, Shinzo Abe, esteve aqui no Brasil. E foi lançada a declaração conjunta entre o presidente Dilma e o nosso primeiro-ministro. E acho que nesse dezembro, em Tóquio, eles vão, como prosseguição, acompanhamento, eles vão fazer o cooper de novo. Então, é por isso, não vai faltar a área em que nós podemos cooperar. Acho que desde o ano passado, o intercâmbio na área de defesa também começou. E acho que a nossa cooperação vai continuar muito mais. Bom, agora vamos a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre os 120 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Nossos convidados são o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda, diretor do Departamento da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores, e Hei Oiwa, secretário do setor político da Embaixada do Japão no Brasil. Assim como os japoneses vieram para cá em busca de um futuro melhor, brasileiros, na maioria descendentes dos imigrantes, começaram a fazer o caminho inverso na década de 80, indo ganhar a vida no Japão. Os decassegues, como são conhecidos, foram os primeiros a sentir os efeitos da crise internacional de 2008. Muitos voltaram ao Brasil. Quem ficou enfrenta o desafio diário de conseguir um lugar ao sol. É o que a gente vê agora no Caminhos da Reportagem da TV Brasil. Hoje, quase 200 mil brasileiros vivem no Japão. Os primeiros começaram a chegar no fim dos anos 80, fugindo da crise na economia brasileira. O Japão vinha crescendo de forma muito acelerada. Estava um país muito rico, comprou Rockefeller Center, estava comprando Nova York inteira e outras obras de arte, Picasso e tudo mais. Estava um país muito rico, crescendo muito, precisava de mão de obra. Foi aí que o governo japonês, então, identificou comunidades nisseis na América Latina. Brasil, Peru, Argentina e tal. E procurou atrair essas comunidades oferecendo um visto que os permitia trabalhar no Japão. Então, os brasileiros começaram a vir atraídos por um salário alto, por oferta de trabalho. Quase todos vieram para ficar dois anos, três anos, para fazer uma poupança, voltar para o Brasil, abrir algum negócio e recomeçar a vida no Brasil. A maior concentração de brasileiros está em províncias da região central do Japão. Shizuoka, Mie, Gifu e Aishi. Meu pai é japonês. Ele foi e se imigrou de Fukushima. Foi para o Brasil, assim como imigrante. Com 38 anos, foi em 1987, o Japão se tornou a primeira economia mundial. Em 1988, eu estava aqui no Japão já. No auge da imigração, 350 mil brasileiros viviam em terras japonesas. Alguns se casaram por aqui e decidiram ficar. O empresário João Mazuko se estabeleceu em Hamamatsu, província de Shizuoka, onde começou a vida como a maioria dos imigrantes. Não tinha conhecimento, não sabia como que era. E fiquei trabalhando na autopeça, trabalhando na fábrica. E depois de dois anos, eu vi aquela massa de brasileiros chegando do Brasil. Então, eu resolvi abrir um restaurante brasileiro. Em 1993, eu abri o Servipan também, uma padaria. A gente é pioneiro. Assim, no Japão, primeira loja, primeira padaria, primeiro restaurante. Antes da crise, eu tinha mais de 100 funcionários. E tinha bastante brasileiro, assim, comprando o nosso pão. A padaria não parava, dia e noite. Assim como outros descendentes de japoneses, Mazuko viveu momentos difíceis com a crise econômica mundial de 2008. E também com o terremoto de 2011. Com essa crise, eu fui obrigado a demitir o funcionário. A maioria foi embora, porque não tem mais emprego. Acabou, as fábricas começaram a fechar, que veio o tsunami. Isso aí surpreendeu o mundo inteiro. Até eu fiquei surpreso, porque a terra natal do meu pai estava tudo inundada lá. O morador lá do Fukushima estava tudo com medo de tomar água. Ele pensava que a água estava contaminada. Então, foi obrigado a mandar caixas daqui para levar caixas de água de dois litros. Eu mandei para o Fukushima. Na época da crise, muitas pessoas retornaram para o Brasil com a ajuda do governo japonês pelo fato de não conseguirem permanecer aqui. Não havia emprego, não havia moradia. Então, foram realizadas várias campanhas para ajudar brasileiros que estavam morando debaixo da ponte, que estavam morando ali em cabanas, nas praias. Então, foi uma situação, assim, muito chata. Os que resistiram vivem entre dois mundos. A maioria dos brasileiros no Japão é descendente de japoneses migrantes. Embora se pareçam fisicamente com os seus antepassados, eles encontraram barreiras culturais, às vezes, intransponíveis. É uma sociedade socialmente imóvel, sobretudo para os estrangeiros. A disciplina, e o ensino, é tão rígido que você, basicamente, está passando por um projeto de conversão cultural. Você está saindo de uma cultura e deixando uma identidade para assumir outra. A língua, ela é uma barreira terrível. O japonês, ele não é uma coisa que você começa a ler, mesmo sem entender. Você não sabe para que lado o jornal é o certo. Se não tiver a foto, você vive num país que a perfeição e excelência é uma obsessão. Realmente, secretário, é uma diferença cultural muito grande, né? Tem também a questão da língua, enfim. Tudo isso é um fator dificultador para a adaptação? Então, no primeiro, gostaria de destacar que... Eles dizem que muitos brasileiros já voltaram para cá, né? Então, depois pela crise, então... Mas ainda moram 180 mil brasileiros, acho que esse número é grande. E queria dizer que esta comunidade brasileira no Japão, né? Está contribuindo muito para que a sociedade japonesa seja muito dinâmica. E também para que os dois países tenham o vínculo humano muito especial. E quando o movimento de Katsuki começou na década 90, 80, né? O Japão não estava muito preparado para receber os rangers, né? Mas acho que recentemente mudou a situação, eu acho. E naquelas províncias, na que o vídeo mostrou agora, né? Acho que quatro províncias, né? Onde tem mais brasileiros, então... Muitas prefeituras agora, assim, têm ajudante, né? O pessoal que ajuda brasileiros que falam português, né? E nas escolas públicas, o governo japonês se manda, né? Os professores que falam português, né? Os ajudantes que falam português, então... E agora, assim, a infraestrutura, né? Para que o brasileiro se possa acostumar à vida japonesa, acho que está melhorando muito. É, por isso, apesar dessa diferença, né? Dificilidade que você fala agora, né? Então, acho que já, graças a Deus, já está fazendo uma parte na sociedade japonesa, então... É, por isso, acho que diminui bastante, né? Mas é quem permaneceu no Japão agora, cada vez mais se está acostumando, né? Acho que na vida japonesa, eu acho. Ou seja, o país teve que se adaptar a essa demanda, né? É, realmente, apesar da origem, a origem nipônica, esses brasileiros enfrentaram, sim, dificuldades, e função da questão da língua, como foi mencionado. E uma questão em particular que nos... a nós é motivo de grande preocupação, é justamente a questão da inserção, da integração dos filhos desses brasileiros na sociedade japonesa, sobretudo no sistema educacional. E como é que funciona hoje, embaixador? Pois é, o que acontece é que uma parte dos imigrantes brasileiros são pessoas mais jovens, que chegam, enfim, com filhos pequenos, os pais necessitam buscar uma ocupação, enfim, justamente para conseguir o seu sustento, e, muitas vezes, o processo de integração da criança japonesa no sistema japonesa, na escola, da criança brasileira na escola japonesa, ela é penosa. Isso é uma questão a qual nós damos uma atenção muito grande. nós temos conselhos de cidadãos brasileiros no Japão, que funcionam de forma muito dinâmica, muito ativa, justamente para oferecer melhores condições, enfim, àqueles brasileiros que necessitam de má ajuda, e há uma preocupação muito especial, no sentido de facilitar a integração desses jovens. E uma das mensagens que a presidenta levará é justamente a nossa expectativa de contarmos com o continuado apoio japonês para facilitar esse processo de integração. Bom, falando em integração, e o sentido inverso? Como é que é quando o japonês vem com a família aqui para o Brasil? Como é que ele é acolhido? Enfim, como é que fica essa questão da formação e das crianças das escolas? Então, na época bem inicial da imigração japonesa para cá, aqui para o Brasil, acho que não tinha nada, acho que não tinha apoio do governo japonês também. Por isso, imigrantes japoneses, mesmo que construíram a escola, porque para nós é sempre a educação muito importante. É por isso, dentro da fazenda, nós construímos a escolinha para educar. Mas hoje em dia, depois disso, o governo brasileiro recebeu, acolheu muito bem, com muito carinho em todo o Japão. Por isso, graças a também a ajuda da população brasileira, do governo brasileiro, aqui os japoneses, sim, conseguiram se acostumar e conseguiram fazer a integração aqui na sociedade brasileira. Agora, embaixador, fala um pouquinho de como é que vive esse brasileiro lá no Japão, enfim, onde é que ele trabalha, quais são as condições, enfim, como é que é a vida dele lá? A maior parte dos brasileiros ainda trabalha em funções mais manuais, digamos assim, enfim, trabalhos de apoio, seja no setor de serviços, seja no setor industrial. Existe um lado que se mostra positivo, que foi mencionado pelo professor Nino Mia, passado Nino Mia, enfim, no início do programa, é que já começa a haver brasileiros que se integram mais plenamente no mercado de trabalho no Japão, mas isso ainda é uma minoria. Naturalmente, nós esperamos que esse processo possa correr de forma mais intensa, de forma mais fluida, mas esse ainda é um objetivo, enfim, a ser atingido. Eu tinha mencionado a participação importante dos Conselhos de Cidadãos Brasileiros do Japão, também o Ministério da Educação Brasileira do Brasil, ele faz missões anuais ao Japão e aí ele realiza exames justamente para certificação acadêmica, pedagógica desses brasileiros no Japão. Antigamente se chamava de madureza, enfim, ginásia, hoje eu não sei que título tem, mas há uma preocupação grande do Ministério da Educação nosso, do Brasil, no sentido de acompanhar a evolução desses brasileiros e de procurar contribuir para que, sem prejuízo de sua inserção dentro do sistema educacional japonês e na sociedade japonesa, eles possam também manter a sua progressão pedagógica dentro do sistema brasileiro. Bom, agora o que acontece com o brasileiro que quer voltar para o Brasil? O governo japonês oferece algum tipo de incentivo, algum tipo de apoio? Como é que isso funciona na prática? Então, em relação ao incentivo, atualmente nós não estamos dando para os brasileiros, mas depois da crise financeira que aconteceu mundialmente em 2008, depois do Terimoto, finalmente agora, graças à política da economia do atual governo japonês. Então, nós vemos a recuperação da economia japonesa. E ao mesmo tempo, o que está acontecendo no Japão? É envelhecimento e diminuição da população. É por isso, para nós, agora é muito importante mão de obra jovem, inclusive os estrangeiros. É por isso que demanda e oferta para mão de obra, então, isso aumenta no Japão. É por isso, ainda não existe estatística oficial, mas dizem que, eu ouvi falar dos meus colegas, do Conselho de São Paulo, Curitiba, Rio, e pouco a pouco, esse número de extrações de visto para o governo japonês está aumentando mais uma vez. Acho que isso é por causa da graça, essa recuperação da economia do Japão recentemente, então, com a política econômica do atual governo japonês. Então, o Japão está de braços abertos para receber brasileiros? Para trabalhar, para estudar? Com certeza. E como eu falei, na década de 90, 80, o Japão não estava preparado para receber os estrangeiros, mas, assim, nós também se arrependemos e agora, sempre tentamos mudando, assim, melhorar a condição para receber os estrangeiros, especialmente no interior. Então, o interior, assim, antigamente tinha as pessoas que tinham medo dos estrangeiros, mas hoje em dia mudou muito, e muitas prefeituras têm pessoas que falam inglês, português, para ajudar a integração. Por isso, com a melhoria da economia japonesa, agora a porta está aberta, muito bem-vindo, especialmente as pessoas do Brasil, que têm vínculo, especialmente, muito forte com o Japão. Por isso, agora a situação mudou muito, eu acho. Bom, no caso da área acadêmica, das universidades, existe o programa Ciências Sem Fronteiras, né, embaixador? isso é justamente um ponto muito importante, porque hoje há mais de 200 estudantes brasileiros, enfim, em universidades japonesas, dentro do programa Ciências Sem Fronteiras, um aspecto relevante é que grande parte desses estudantes brasileiros, eles fazem estágios em grandes empresas japonesas que têm investimento no Brasil, isso é uma coisa extremamente positiva, porque é positiva do ponto de vista do aprendizado, do... Eu acho que de tudo, né, experiência de vida, né, eu acho que de tudo. O próprio maior conhecimento da cultura empresarial e gerencial japonesa, que é diferente da nossa, né, que é diferente da nossa, é muito útil, porque dá um padrão de comparação, né, e facilita muito aqueles que amanhã venham a trabalhar em empresas japonesas que investem no Brasil. Esse é um outro aspecto extremamente positivo, nós tensionamos estimular, não só a continuação, mas intensificar essa presença de estudantes brasileiros em universidades japonesas, e aí vemos também com satisfação os esforços japoneses no sentido de aumentar o ensino do idioma japonês no Brasil, e de nossa parte nós também estamos fazendo o esforço de aumentar o... fazer crescer o ensino do português no Japão. Bom, só para a gente encerrar, nos tempos atuais agora, vale a pena então ir para o Japão para, enfim, trabalhar, tentar uma nova vida, né, a gente sabe que esse movimento veio diminuindo, mas você disse que agora tem um novo cenário, então vale a pena nos tempos atuais apostar nisso? Sim, nós já tivemos crise financeira, mas assim, agora a porta sempre está aberta, seja bem-vindo, e agora a economia japonesa está melhorando muito, né, e como o embaixador agora comentou, quando o programa de Ciências Sem Fronteiras começou, a gente não tinha esse esquema de estágio, né, mas hoje em dia o 12 empresas japonesas, inclusive Toyota, Mitsubishi, Honda, estão oferecendo programação de estágio, por isso para os jovens brasileiros que têm interesse em trabalhar, aprender, então no Japão também seja muito bem-vindo, ambientes que estão melhorando muito, eu acho. Tá certo, bem, no próximo bloco, mais sobre os 120 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, não saia daí. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre os 120 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Conosco no estúdio, o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda, diretor do Departamento da Ásia do Leste, do Ministério das Relações Exteriores, e Hei Oyoa, secretário do Setor Político da Embaixada do Japão no Brasil. Bom, a gente já falou então na parceria do Brasil e Japão em diversas áreas, mas e no cenário internacional? Existe uma agenda comum, embaixador? Sim, existe uma agenda muito importante, se espraia em várias áreas, mas eu sublinharia, sobretudo, a presença do Brasil e Japão dentro do G4, ao lado da Alemanha e da Índia, em defesa da ampliação do número de assentos permanentes do Conselho de Segurança da Nações Unidas, que é o órgão mais, digamos, de maior peso dentro da estrutura da Nações Unidas em termos de termos políticos. Isso porque as Nações Unidas, que foram criadas em 1945, elas refletiram na sua estrutura um mundo que já está totalmente mudado. O próprio Japão estava no processo de reconstrução, a Alemanha também estava no processo de reconstrução, o Brasil não tinha a dimensão e a projeção que tem hoje, o mesmo ocorre com a China, com a Índia, e ao longo do tempo, esses quatro países foram cada vez mais chamados a desempenhar papéis importantes no cenário internacional, a prestar contribuições cada vez maiores para a comunidade internacional. Então, nada mais justo do que fazer uma atualização do Conselho de Segurança no sentido de dar a esses quatro países um espaço condizente com a contribuição e o peso que eles vêm exercendo. Uma questão que ilustra muito bem isso é que Brasil e Japão são os países que mais vezes integraram o Conselho de Segurança como membros não permanentes. então, o que mostra o reconhecimento internacional do papel que Brasil e Japão prestam à comunidade internacional. internacional. Mas há outras áreas também, uma área em que há um intercâmbio bastante estreito com reuniões bilaterais, inclusive, anualmente, é na área de sustentabilidade, na área de preservação ambiental. Brasil e Japão têm agendas muito fortes nessas áreas. nós temos um intercâmbio de informações e de melhores práticas, enfim, muito intenso e muito produtivo nessa área. uma outra área também que vem ganhando bastante peso é a área justamente de prevenção de desastres naturais. E eles têm muita experiência nessa área, né? O Japão tem uma experiência bastante rica nessa área e nós queremos nos beneficiar também dessa experiência. Eu ampliaria isso um pouco mais porque ano que vem é ano de Olimpíada no Rio de Janeiro e em 2018 as Olimpíadas acontecem em Tóquio. É claro que isso também é um fator de aproximação. Nós ano passado recebemos com grande satisfação um número muito específico de japoneses que vieram à Copa do Mundo no Brasil e esperamos que um número ainda maior de japoneses possa vir ao Brasil para as Olimpíadas e também sabemos do grande interesse de um grande número de brasileiros de estar presente nas Olimpíadas em Tóquio. Isso é um aspecto importante porque isso estreita mais as relações entre os dois povos aumenta o conhecimento mútuo das respectivas culturas e fortalece ainda mais essa dimensão humana tão importante das relações. Bom, secretário, queria que você contextualizasse o Japão no cenário mundial, qual a importância que tem para a economia global, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Sim, aproveitando para o comentário sobre os parábolas do embaixador também, sobre comunidade internacional, eu gostaria de destacar que a partir do ano que vem o Japão vai assumir o membro não permanente do Conselho de Segurança do ONU. Por causa disso também acho que parceria com o Brasil vai ser muito mais importante na comunidade internacional. E além disso, entre o Japão e o Brasil tem os padrões muito importantes básicos como democracia, liberdade de expressão e independência de poder juridiciário. Então, nós temos em comum esses padrões muito básicos, muito importantes em parceria com o Brasil. E sobre desastres naturais, infelizmente, nós temos experiência muito rica, mas no Brasil não tem muito terremoto, graças a Deus. Mas assim, por exemplo, deslizamento, prevenção e deslizamento, nós queremos oferecer nossa experiência e também nós já estamos começando a introdução do programa de COBAN, que é policiamento comunitário. Nós já estamos mandando peritos para Rio de Janeiro, Minas Gerais e a gente já estamos começando sim para a cooperação do ponto de vista de segurança também. É, o que a gente tem que aprender com eles muito é essa questão da cultura de prevenção que aqui a gente não tem, a gente está começando a despertar agora. Exatamente, temos muito o que aprender com o Japão nessa área. Bom, voltando então à questão da importância do Japão no cenário mundial. Então, graças a Deus ainda o Japão está conseguindo manter o posicionamento da terceira economia do mundo, mas assim, isso eu acho que o Japão é um país maduro, é por isso nós já estamos sofrendo embrecimento, diminuição da população, é por isso acho que é coisa obrigatória o Japão tem que ser o país mais aberto, por causa disso o Japão gostaria de manter nossa importância no cenário internacional, no cenário econômico, mas assim, cada vez mais cooperação com os países acho que vai ser muito mais importante nesse sentido a cooperação com o Brasil é indispensável e muito importante para nós, para manter nossa presença no cenário mundial também. Bom, falando em cooperação embaixador, que balanço a gente pode fazer desses 120 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão? Eu acho que é muito positivo sobretudo porque ao longo desses 120 anos se fortaleceu algo que é indispensável numa realização que é a confiança mútua. O fato de nós havermos acolhido a comunidade japonesa no Brasil e de essa comunidade ter se tornado brasileira sem deixar de ser japonesa isso de si já é um fator muito importante mas houve outros fatores mais que foram muito importantes olhando um pouquinho para o passado. Um dos aspectos que vale a pena mencionar é que um dos primeiros investimentos japoneses no exterior depois da segunda guerra mundial foi o investimento em mineração e siderurgia em Minas Gerais. Isso era essencial para a reconstituição econômica do Japão porque essa reconstrução ela se assentava sob a base indispensável no fornecimento regular de minério de ferro. Hoje quando a gente vê que a maior mineradora do mundo a parte de petróleo é a Vale quer dizer a gente perde muito a ideia do que isso era no passado mas na verdade quando nós voltamos no passado havia uma grande desconfiança de que o Brasil fosse capaz de se tornar um produtor muito importante de minérios e de honrar seus compromissos de abastecimento de fornecimento e isso nós nos mostramos perfeitamente capazes disso hoje somos um dos maiores exportadores de produtos minerais do mundo e isso em grande parte se deve a essa cooperação pioneira com o Japão ali eu cabe aqui citar o nome de uma pessoa por justiça que é o doutor Alésia Batista que durante muitos anos foi presidente da Vale e que foi a pessoa que desbravou o mercado japonês para o minério brasileiro e que essa relação de confiança ela foi muito importante para que nós pudéssemos dar outros passos na nossa cooperação a questão do fornecimento de produtos agrícolas é uma coisa que o secretário foi muito feliz ao mencionar que isso tem a ver com a questão da segurança alimentar nenhum país que depende de importação de produtos agrícolas deseja ter um passeio inconfiável quando nós vemos que o Brasil é o principal fornecedor japonês de frango congelado isso mostra que há um grau de reconhecimento e de confiança muito grande no Brasil de prover um produto de importância estratégica como também estratégico é o fornecimento de minérios e nós queremos como eu disse intensificar e vemos que essa confiança construída nesses 120 anos isso reforça a nossa confiança no futuro dessas relações ou seja o futuro é promissor com certeza como o embaixador comentou agora o nosso relacionamento entre o Brasil e o Japão não é coisa que começou recentemente já tem longa história de confiança através da história da imigração então por isso não vai ser fraco vai só ser fortalecido bom depois de falar de economia e agenda internacional a gente vai conhecer agora a história do Teatro Yuba construído por uma comunidade de agricultores japoneses em Mirandópolis interior de São Paulo a intenção inicial era manter as tradições mas hoje hoje o local se transformou em um ponto de cultura e é palco para diversas apresentações oferece oficinas de música teatro e dança para os moradores da região inclusive os não descendentes de japoneses aqui atrás está o Teatro Yuba que foi construído em 1961 pelos próprios moradores daqui durante esse todo ano de 51 anos de tradição foi um acontecimento significativo para expandir a filosofia da comunidade os sonhos das pessoas e através da existência do teatro nós descobrimos o encantamento o prazer pela arte contatos com artistas pessoas vindo de fora através das ações culturais um local que todos guardam memória a experiência onde surgem os acontecimentos e os encontros faz sete anos que trabalho com o incentivo a ação do projeto da cultura aqui na Yuba e o primeiro grupo que eu trouxe para a comunidade foi o balé estágio depois de realizar esse encontro eu percebi o quanto isso é importante fazer essa troca com os grupos que atuam aqui no Brasil aí nesse processo conheci a proposta da cultura viva que estava abrindo a inscrição no estado de São Paulo e após eu saber eu aprofundei para conhecer esse programa trabalhar com cultura do povo democratizar acesso à cultura tudo isso eu vi me identifiquei com a proposta do Yuba mesmo e aí me encantei me inscrevi aí fomos selecionados entre 300 e 1 pontos de cultura e através disso começou o contato através da oficina professores e convidei algumas profissionais que já tinham iniciado o contato e esse programa fortaleceu e que surgiu para o outro edital do PROAC e para nós comemoramos 50 anos do Teatro Yuba durante esses três anos de trabalho nós direcionamos o recurso mais para contratação de professores que tem capacidade de realizar aulas de oficinas instrumentos de cordas de saxofone de sopros de piano uma coisa foi ajudando outra desempenho dos alunos com muita disciplina dedicação dos professores vem desde cidades de São José do Rio Preto de Cidade de Castilho Cidade de Aracatuba e até um professor de flauta que vem de Campinas A comunidade de Yuba para mim sempre foi um exemplo e assim que eu tive a oportunidade de passar para minha filha o que era cultura eu não pensei duas vezes coloquei ela no balé daqui essa é uma forma que eu tenho de mostrar para ela o que é cultura e lembrando que a gente vive aqui isolado do que a gente chama de cultura e essa é a principal fonte de cultura que a gente tem e a gente tem que valorizar e se agarrar ao máximo às vezes você fala assim nossa mas é uma comunidade japonesa e você está inserida lá dentro eles abriram as portas e a gente aproveita as oportunidades o único teatro que a gente tem aqui em Mirandópolis é esse se não fosse esse palco estar aqui para trazer isso para a gente não só as apresentações do próprio Yuba mas a gente teve momentos incríveis com corpos de dança de outras cidades com maestros de outros lugares isso aqui esse palco construído desse jeito mais simples e mais puro possível nos oferece coisas que talvez um teatro municipal numa cidade grande não pode nos oferecer fantástica a iniciativa bem depois de tudo que a gente já discutiu aqui a gente já assistiu várias reportagens enfim embaixador o que o Brasil tem a ensinar e a aprender com o Japão e secretário o que o Japão tem a ensinar e a aprender com o Brasil começa com o seu embaixador bom o Japão tanto o brasileiro quanto o japonês somos povos muito comprometidos com o trabalho somos muito dedicados mas a maneira como nós nos posicionamos diante disso é um pouco diferente o japonês tem um lado extremamente formal na maneira como ele se coloca diante dessas situações enquanto que o brasileiro sem de forma alguma sem disciplinado mas ele tem um espírito de criatividade que é muito positivo eu acho que o mix do formalismo com a seriedade com a disciplina eu acho que é um lado positivo o outro lado também que eu acho que vale a pena mencionar o Japão é uma sociedade que hoje passa por um processo muito acentuado de envelhecimento nós no Brasil temos ainda um bônus demográfico pelo menos até talvez até nos próximos 10 anos ainda disponemos desse bônus demográfico isso é um aspecto enfim complementar que soma que agrega o Japão é um país exportador de capital por excelência e nós enfim acolhemos muito bem os investimentos japoneses como acolhemos muito bem a tecnologia japonesa em muitos setores que nós não dominamos ainda plenamente de modo que eu acho que há vários aspectos aí onde enfim há uma complementaridade que soma e que multiplica secretário o senhor concorda? concordo completamente com o embaixador então sempre os atrativos principais do Japão é mistura da coisa nova da coisa antiga da coisa atrás por isso para nós intercâmbio com coisa diferente em outro país é sempre indispensável nesse sentido Brasil é completamente diferente do Japão por isso não pode faltar para o Japão tá certo então muito obrigada pela presença de vocês bem Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre os 120 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão participaram do programa o embaixador Francisco Mauro Brasil de Holanda diretor do departamento da Ásia do Leste do Ministério das Relações Exteriores e Hei Oyoa secretário do setor político da Embaixada do Japão no Brasil agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sugestões para o programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e pelo twitter.com barra tvnbr a sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se vê barra tvnbr o a o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti